Essa daqui vai pra todas as amigas beboças de Brasília! Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas A perna bateou Mas ainda não lembrou O que é pescar sua memória Tentou agarrar o cascou Derrubou a caixa de sol na varia Sem que morreu Tentou até ligar pro isso A sua sorte eu não deixei de acabar tudo Rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, cê tava beboça Subindo na mesa virando garrafa Amiga, cê tava beboça Tomou tudo, tomou pareceu Não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava beboça Subindo na mesa virando garrafa Amiga, cê tava beboça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou pareceu Não tomou vergonha na cara Amiga do céu Cê não sabe o que é que cê aprontou No festeiro Brasil, viu? Cê te contar se eu não acredito Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas A perna bateou Mas ainda não lembrou Lembrou não, né? Tentou até ligar pro isso A sua sorte eu não deixei de acabar tudo Rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, cê tava beboça Subindo na mesa virando garrafa Amiga, cê tava beboça Tomou tequila Tomou tudo, tomou pareceu Não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava beboça Subindo na mesa virando garrafa Amiga, cê tava beboça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou pareceu Não tomou cerveja Eu nunca bebi aqui em Brasília Eu nunca bebi aqui em Brasília Marília, cê tava beboça Por favor, confessa Tomou tudo, tomou pareceu Não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava beboça Subindo na mesa virando garrafa Amiga, cê tava beboça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou pareceu Não tomou vergonha na cara Tchau, tchau. A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Mas quanto mais eu vou dar Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer essa bagagem Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Pensa no povo que gosta de sofrer, viu? O que é que é isso? Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou dar Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer essa bagagem Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só vocês, Brasília, bebê! Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem brincar não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Acordei mais outra vez Sempre atado E o seu cheiro me preguinar Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração e deu na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo da vida Mas me andou com a sua ligação perdida Amém, bem, bem Tô com coragem pra dizer que não Deve ninguém para aí no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dar prejuízo Tô com coragem pra dizer que não Deve ninguém para aí no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dar prejuízo Só me dar prejuízo E a gente não vai correr atrás desse prejuízo, né? Mas... Só ficou o resto do meu beijo na sua boca Você deu cor do coração e deu na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo da vida Mas me andou com a sua ligação perdida Ah... Tô com coragem pra dizer que não Deve ninguém para aí no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dar prejuízo Tô com coragem pra dizer que não Deve ninguém para aí no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dar prejuízo Aê! Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivendo Sobrevivendo de olhares Sobrevivendo de olhares Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é sua por ter esse sorriso E agora de quem é a culpa é sua por ter esse sorriso Me apaixonei Me apaixonei pelo que eu inventei De você De você Mas eu perguntar uma coisa Não tá dando certo Não tá dando certo até a gente Quem tá conseguindo Eu acho que não também Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela voa Sem parados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E nunca parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija em minha boca Que estranho O seu carinho parece que é banho Seu abraço é tão solto Não consigo me perder Que estranho Você me beija em minha boca Que estranho O seu carinho parece que é banho Seu abraço é tão solto Não consigo me perder Quando eu desconheci você A aliança virou o enfeite do dedo 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 E a aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é saudável primeiro E nunca parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me fez de mim, amor Estranho, o seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me fez de mim, amor O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Estranho Esse seu coração frio no beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria, nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Eu quis estar presente, ela sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Se for pra voltar de novo, não tem mono E se for pra voltar de novo, não tem mono E se for pra voltar de novo, não tem mono Se for pra voltar de novo, não tem mono Coração frio e o beijo quente Tá dando choque térmico na gente Quando tanto esquenta esfria Nosso clima varia E já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra vontade, não, não tem modo Pode desistir ou pegar fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Se for pra vontade, não, não tem modo Galera de Salvador ali Um beijo pra vocês O gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor na Bahia O nome dessa é choque térmico Pra quem não viu TVD viva ainda Corre porque tá lindo, gente Esse é o Vila Mix, Lisboa Quem gostou, joga a mão e dá um grito aí, vai Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive E foi isso que me deixou Voltar Cabejado Olhe de medo de se machucar Coração Cabejado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade vai ser Volta Se não for pra ser assim Esquece Se me quer peso pra você Promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive E foi isso que me deixou Coração Cabejado Cabejado Mane de medo de se machucar Coração Cabejado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade vai ser Volta Se não for pra ser assim Esquece Se me quer medo pra você Volta E você vai me amar Com força E a nossa saudade vai ser Volta Se não for pra ser assim Esquece Se me quer medo pra você Volta Se me quer medo pra você Volta Se me quer medo pra você Volta Que você vai me amar Com força E a nossa saudade vai ser Volta Se não for pra ser assim Se me quer medo pra você Volta Se me quer medo pra você Volta Obrigado. Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundo, eu vou mandar ela no peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grão Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grão A culpa é do meu grão É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundo, eu vou mandar ela no peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grão Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grão Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu não beber, eu fico antissocial demais Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grão A culpa é do meu grão A culpa é do meu grão Faz barulho, tem moçada desse sujeito Tem moçada Ao vivo é assim, né, gostou? Vai, bebê! O mochador falando de amor! Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que exige bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos convidado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado A citar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um valor Mão pra cima, vai! Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Um Gustavinho menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só Pega pra cima todo mundo, só vocês, vai! Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Que era assim que ela me chamava Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de perfeita Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Respeita Lisboa! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piranha é Mas espera, mas espera, você não paga as minhas contas Já não é da tua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar Joga as duas mãos! Vai! O nome dela é E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder E ela faz E eu não passo com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piranha é Mas espera, mas espera, você não paga as minhas contas Já não é da tua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, esse lado direito, a mão pra cima diz O nome dela é Jene P Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas Que eu não passo com você Que eu não passo com você O nome do Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Que eu não passo com você O nome dela é Jene P Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas O Embaixador voltou pra Portugal 2020, tempo preco do Gustavo Lima Quem gostou, bota a mão pra cima E faz barulho Tão cheia de certezas Você duvidou E não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar Não me contava que a saudade Ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o fio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o fio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí logo passa E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia temer Mas eu nem balancei É que o fio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o fio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa E aí bebê E aí bebê Fala comigo Abre o coração Tua mãe Tua mãe Tua mãe Tua mãe Tua mãe A dor Ani Você tem pra ver se como inspiração em hoje para ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar Mão pra cima, todo mundo, Barretos, vai! Um, dois, três! E cê me chama de vezinho Atende aí O ceda recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for meu nome assim E por parte aqui ao vivo Cê me chama de vezinho Ai, meus filhos! Me vê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver se como inspiração em hoje para ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O ceda recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí E cê me chama de vezinho Atende aí O ceda recaída tá ligando aí Subiu, 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 subiu Atende aí O ceda recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí E cê me chama de vezinho Atende aí Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende Cê não aprende mesmo, é Pra você isso é amor Mas pra eles Tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de ser um dia O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Prometi pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Supera, mulher Só pra você Só pra você Pra você isso é amor Mas pra eles Tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Prometi pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Marília Maridosa E banta Muito obrigado Quem sabe Cante aí, viu? Quando você chegou Já tinha muita gente por lá Arregada no trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo E me encher Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho Tem amigo indo parar Lá vão fumar Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como ser a situação perfeita Já tomou meu coração E tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como ser assim tão perfeita Já tomou meu coração E tá subindo pra cabeça E a raiva Estou assada demais E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo E me encher Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o portão Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho Tem amigo indo parar Lá vão fumar Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração E tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração E tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração E tá subindo pra cabeça Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo a mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo a mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Cê fica milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Cê fica milu, 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 milu E eu fico nu, barca indo E eu fico nu, barca indo Cê fica milu, 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 milu Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão que vai participar Depois das dicas Depois das dicas tudo fica fácil Aí vai todo mundo acertar Diga um Quem detém é sempre o último a saber Diga dois Quem não tem um dia ainda vai ter O que é o que é Quem souber me responde Arma para o voo